O USB é obrigatório? Você sabe o que é o USB? Eu ouvi dizer que Steel Frame tem que ter USB. E agora? Bom, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui com você, focada em te ensinar a te passar todo o conteúdo. E eu tô aqui também pra quebrar esses mitos e balelas que um monte de gente fala no mercado. Então vamos lá. Muitas pessoas falam que o USB... E se você não sabe o que é o USB, o USB é uma placa de madeira estrutural. Ela é uma placa de madeira estrutural. Muitas pessoas acham e acreditam que toda obra de Steel Frame tem que ter a placa USB. Mas isso não é verdade. A placa de USB é uma madeira estrutural. Por que ela é estrutural, tá? Eu já fui na fábrica do pessoal da LP, que é o fabricante de USB. E eles trabalham com a madeira, com a história de madeira. Eles tiram várias lascas. Eles tiram várias lascas da história de madeira. E as lascas, né, elas passam por vários processos químicos de tratamento. Anticupim, antifungo, anti-chama, antimofo, anti-tudo. Eu brinco até que a placa de USB, no final, é nem uma madeira, né? Deixou de ser madeira de tanto tratamento que levou. E essas lascas, depois, eles têm umas esteiras em que eles fazem algumas lascas ficarem nesse sentido e outras nesse sentido. Elas fazem como se fosse uma trama. E elas ficam cruzadas. E ao elas ficarem cruzadas, eles vão e colam e prensam elas cruzadas. E por a gente trabalhar com elas cruzadas assim, elas acabam se tornando estruturais. E o que que acontece? Lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, eles usam muita placa de USB. Por que que eles usam muita placa de USB? A placa de USB lá fora, pela norma deles, ela trabalha como um sistema de contraventamento. Ok, sistema de contraventamento. Ou seja, ela ajuda a estrutura a resistir cargas de vento. Mas o que que acontece, né? Funciona, mas é qualquer placa de USB? Não. Primeiro, você tem que usar placas a partir de 11 milímetros. Também tem parâmetros. Do tipo, espaçamento do parafuso, espaçamento dos perfis. Não é simplesmente pegar, botar a placa e, porra, funcionou. Contraventou tudo. É um pouco mais embaixo, buraco. E por que que no Brasil isso não acontece? A gente não tem a placa USB como sistema de contraventamento. E a nossa norma não reconhece isso ainda. A madeira, né, por si só, se a gente pensar, a madeira é um alimento natural. E o que que os nossos laboratórios, os nossos órgãos defendem? Que a madeira do Brasil, tendo em vista que a placa de USB que a gente tem é fabricada no Brasil, A madeira utilizada no Brasil pode ser diferente da madeira utilizada lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. E o que que acontece? Madeira é um alvo natural, gente. E como todo elemento natural, a gente pode ter variações da resistência. Os nossos laboratórios, os nossos órgãos, eles falam que até a gente testar a nossa madeira, a nossa placa de USB e ver que ela é semelhante à que tá lá fora, a gente não reconhece isso. Os fabricantes de USB não fizeram esses testes com a madeira daqui do Brasil, porque eles acreditam num teste muito caro, não tenho certeza. E eles ainda não viram valor ainda. A gente não tem uma demanda muito grande de steel frame no Brasil que justifica eles fazerem esses testes pra ter certeza e poder homologar a placa de USB brasileira com um sistema de contraventamento. E aí surgiu a tal da história de que USB funciona como sistema de contraventamento e é obrigatório. Mas não se preocupa que se não é verdade, USB é muito bom. Eu gosto muito da placa de USB e eu gosto de trabalhar com USB nas minhas obras. Mas você tem que considerar ele como um plus. Ele é um plus, ele não pode ser um elemento que você vai estar considerando como algo que vai travar a sua estrutura verdadeiramente, vai estar pegando cargas, porque senão você não vai estar respeitando as regras e as normas do Brasil. Trabalha ele como plus, ele é muito bom, ele ajuda em várias coisas. Eu defendo muito o uso do USB, mas saiba que ele não é obrigatório. Você pode gostar, mas você também não pode e nem deve defender essa história. Mas uma coisa que você deve fazer e deve fazer agora... Eu tô com uma super lista VIP no WhatsApp, exatamente. Em que lá eu divulgo novidades, sobre promoções, sobre acontecimentos, novas publicações. E você deve entrar nesse momento agora pra sua lista, porque ela é de graça, não custa nada. Então você vai clicar no link aqui embaixo, salvar meu número. Porque se você não salvar meu número, você não vai conseguir entrar nela. E outra coisa que você deve fazer também é curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, se você gostou desse vídeo. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.